Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando da festividade de Nossa Senhora Auxiliadora. No último domingo, os devotos de Ananindeua, no bairro do Aurá, foram às ruas para render homenagens à Padroeira. A primeira parada foi na comunidade do Divino Espírito Santo em Ananindeua, onde foi celebrada a missa presidida pelo padre Geucimar Souza, pároco de Nossa Senhora Auxiliadora, que faz parte da região episcopal Menino Deus pertencente à Arquidiocese de Belém. Ao final da celebração, diante da imagem de Maria, as pessoas cantaram a consagração. O Senhor esteja convosco, e deixado o rei de nós, por intercessão, de Nossa Senhora Auxiliadora. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Viva Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva! 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 A missa marcou o início da caminhada, o início do sírio de Nossa Senhora Auxiliadora. Nessa caminhada, o nosso grande sírio do povo aqui, reunido, os meus paroquianos também, é um momento propício de elevar mais a nossa alma ao Deus e a nossa fé, manifestar a Nossa Senhora Auxiliadora no povo que aqui mora. Por isso, sobretudo, nessa grande festa do sírio auxiliadora, é um momento oportuno de Deus caminhar com o povo e o povo cada vez mais se atrelar a esse Deus de unidade, o Deus que nos chama à verdadeira conversão. A paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora nasceu há três anos. É formada por 13 comunidades e hoje conta com mais de 20 pastorais que auxiliam no trabalho de evangelização. É formada em sua maioria por jovens que animam a igreja. Viva! 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 Viva a Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva! 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 Viva Cristo! Viva! 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 Viva o sobeiro! O maior público da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora são os jovens, mas a gente encontra muita família na caminhada, como, por exemplo, o seu Luiz Carlos e a dona Maria de Nazaret, que estão aqui ao meu lado. Seu Luiz Carlos, o senhor participa da paróquia ativamente. A gente participa. Nós fizemos o SCC, nós participamos do Divino e da São José Operário. Agora, Dona Maria de Nazaré, a paróquia é importante para a senhora, a senhora gosta de participar, é importante para o bairro aqui. Com certeza, a paróquia é a nossa família, é a família em Cristo. E a gente, como casal, a gente se aproxima mais. E hoje é isso aí, é festa, é bênçãos que a gente alcança e agradece. Para muitas pessoas que participam deste sírio, a paróquia tem um grande significado. Foi onde meu filho se criou, bendicei, né? Porque ele fez tudo o que ele podia fazer lá no auxiliador, ele fez, né? Eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, aí agora ele está seguindo, porque ele trabalha ali no Celeseano, aí ele não pude mais para quem está, mas para quem está para lá. Mas para mim é a mesma coisa, né? A mesma coisa. O tema da festividade deste ano é Maria, Mãe do Salvador e da Igreja Missionária, que faz alusão ao projeto Igreja Belém em Missão, que prepara para as celebrações jubilares de 2016. O sírio fez um longo percurso, da comunidade do Divino Espírito Santo até a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. Tomou as ruas de Ananindeua com grande animação e deu um pouco de paz em meio ao intenso trânsito de veículos na BR-316. A festividade continua até o dia 1º de junho. A você que nos assiste pela Fundação Nazaré de Comunicação, nós aguardamos você a participar conosco dessa brilhante festa, que porque com Maria chegaremos ao céu. E queremos que toda a Arquidiocese, você que faz parte dela, venha conosco levar nossas almas a Deus, através de Maria, Nossa Senhora Auxiliadora. Vem Maria, vem nos ajudar, este caminhar, vai me pedir o louco ao Pai. Ainda sobre as homenagens à Nossa Senhora Auxiliadora, na quadra do Instituto Dom Bosco, pais, alunos e professores participaram de uma missa solene no dia da Padroeira. Na quadra da escola, pais, alunos e professores participaram da celebração. A missa solene foi presidida por Dom Alberto Taveira, a ser bispo de Belém. Este ano, a solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora é especial, em preparação ao bicentenário do nascimento de Dom Bosco, que será comemorado em 2015. A devoção à Maria, sobre o título de Auxílio dos Cristãos, chegou ao Brasil trazida pelos padres salesianos de Dom Bosco. Em Belém, o Instituto Dom Bosco também mantém a tradição de render homenagens à Padroeira. Além do dia dedicado à Nossa Senhora, a escola promove neste final de semana uma gincana mariana com os estudantes. Por isso, todos estão em clima de festa. E neste clima de quadra junina, Santo Antônio também é homenageado no Tucunduba, aqui em Belém, no bairro do Gomá. O padre César Augusto está aqui com a gente para dar detalhes dessa festividade. Padre, é um clima de expectativa nesse início de mais uma festa. Olá, Larissa. Olá a todo o povo de Deus. Cris Fumeto nos acompanha pelos meios de comunicação da nossa TV Nazaré. De fato, nós estamos vivendo essa grande expectativa de mais uma festa da nossa paróquia, de Santo Antônio do Tucunduba, e que traz um tema todo especial a ser trabalhado, justamente refletindo sobre a juventude e a família. Agora, essa participação da juventude é muito intensa na sua paróquia, é por isso que a festividade faz questão de resgatar. Inclusive, a abertura da festividade é realizada junto com uma grande caminhada com esses jovens? Exatamente. Nós vamos ter, exatamente, no dia 1º de junho, no caso, domingo próximo, e aqui a gente já estende esse convite todo especial para você que nos assiste neste momento, para estar conosco no dia 1º de junho, às 5 horas da tarde, na Praça Benedito Monteiro, na Abarão de Garapé-Miri, no nosso bairro do Gomá. Um pouco mais à frente da nossa paróquia de São Coelho de São Paulo, que é a nossa paróquia irmã, que faz parte também da nossa área. Agora, a gente sabe que a festividade segue até o dia 15. Fale um pouco para a gente dessa programação. Muito bem. Então, a nossa festividade, da nossa paróquia de Santo Antônio, ela vai do dia 1º até o dia 15. Nesse período, nós teremos também as celebrações da Santa Missa, todos os dias, às 7 horas da noite. Logo após, nós teremos também a nossa festa social, que já é justamente uma extensão de todo esse momento celebrativo que lá nós estaremos realizando. Haverá uma programação especial, padre, no dia do Padroeiro? Nós teremos, exatamente no dia 13, uma procissão, que nós chamamos também de procissão luminosa, onde sairemos às 18 horas, justamente lá da nossa paróquia, percorrendo algumas ruas da nossa comunidade, da nossa igreja local. E logo em seguida, teremos a nossa celebração, a nossa Santa Missa. Para que a gente possa deixar o convite, para que todos participem, fala para a gente onde é que fica localizada a paróquia, para que as pessoas encontrem. Muito bem. Então, para você que deseja estar conosco, sendo o nosso paroquiano de um lugar mais próximo, e queira estar junto com a gente, A nossa paróquia fica na passagem Bom Jesus 2, número 140, no bairro do Guamá. Se você vai pela Mudurucus, que é a principal, você pega a segunda de Queluz, e no final desta rua, ali se encontra a nossa paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio do Tucunduba, aqui em Belém. Obrigada, Padre César, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente vai agora para um breve apoio cultural, e voltamos já. Agora, vamos falar do Asserviço Emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, falecido em 1999. O bispo pode ter o processo de santificação, iniciado pelo Vaticano. Dom Helder poderá se tornar o quarto santo brasileiro, canonizado pela Igreja Católica. Ele ficou conhecido como o Dom da Paz, por sua luta em favor dos pobres, dos presos políticos, e dos direitos humanos durante o regime militar. E falando em Vaticano, vamos acompanhar como foi a visita apostólica do Papa Francisco à Terra Santa. Entre tantos os compromissos nos três dias de viagem, o Papa teve no domingo um momento histórico. A visita do Pontífice ao Santo Sepulcro foi um dos principais pontos de sua passagem pela Terra Santa. Depois de um dia intenso de encontros e oração, Papa Francisco segue para um dos momentos mais esperados de sua visita à Terra Santa. A comemoração dos 50 anos da peregrinação histórica de Paulo VI e o encontro com o patriarca Atenágoras. Este encontro que ocorreu no passado, em uma sala humilde da anunciatura apostólica, agora se renova no lugar onde historicamente nasceu a Igreja de Cristo e o centro da nossa fé. O mundo cristão unido num simples gesto de amor e oração. Patriarca Bartolomeu I, representante da Igreja do Oriente, e Papa Francisco da Igreja Ocidental. Foram acolhidos pelo patriarca grego ortodoxo de Jerusalém. A Igreja grego ortodoxa é a que guarda grande parte do Santo Sepulcro, juntamente com a custódia da Terra Santa, aqui representada pelo custódio Pierre Batista Pizzabala. O primeiro a falar foi o patriarca Bartolomeu. Afastai dos vossos corações todo o medo. Não hesiteis, nem desespereis. Este túmulo asperge mensagens de coragem, esperança e vida. Nos convida a lançar fora um dos medos que talvez seja o mais difundido em nossa era moderna. O medo do outro, o medo do diferente, medo do seguidor de outra fé, de outra religião ou de outra confissão. Papa Francisco destacou os avanços que ocorreram nestes 50 anos. Estamos cientes de que ainda falta percorrer mais estrada para alcançar a plenitude da comunhão que se exprime também na partilha da mesa eucarística, que ardentemente desejamos. Mas as divergências não devem nos assustar e paralisar o nosso caminho. Devemos acreditar que, assim como foi removida a pedra do sepulcro, também poderão ser removidos todos os obstáculos que ainda impedem a plena comunhão entre nós. Aqueles que matam por ódio à fé que perseguem os cristãos não perguntam se são ortodoxos ou católicos. São cristãos. O sangue cristão é sempre o mesmo. No momento da veneração do Santo Sepulcro, o patriarca Bartolomeu I e Papa Francisco se inclinaram e, no lugar da ressurreição de Jesus, fizeram juntos uma oração. Ainda no domingo, o Santo Padre viveu um dia intenso de encontros, orações e surpresas no território palestino, no Estado de Israel. Francisco falou das crianças e afirmou que elas são um sinal de como a família está e pediu mais uma vez proteção a esses inocentes. Papa Francisco chegou em território palestino por volta de nove e meia da manhã e foi recebido pelo presidente Mahmoud Abbas e autoridades palestinas. Em seguida, o Papa saiu em carro aberto pelas ruas de Belém. O povo estava em festa. Cada olhar, cada sorriso expressava a alegria de todo o povo em receber Papa Francisco. De repente, o carro para e Francisco desce. Se dirige a um muro que separa o território palestino do Estado de Israel, momento que certamente entrou para a história. O Papa, em silêncio, faz uma oração. Bandeiras da Palestina e do Vaticano coloriam a Praça da Mangedoura. Culturas e línguas se misturam. Cristãos do mundo inteiro aguardavam a chegada do Papa Francisco. Viva aí, Papa! Viva aí, Papa! E então ele chega. Viva! O povo que já estava aquecendo as vozes e o coração desde cedo, agora canta ainda mais forte. Alegria e a emoção renovam a fé deste povo. Milhares de cristãos que moram na Palestina e em todo o Estado de Israel começaram a chegar aqui em Belém a partir das 4 da manhã para acolher o Papa Francisco. Mas a emoção e a alegria tomou conta de todos no momento em que ele entrou pelas ruas da cidade de carro aberto e aqui na Praça da Mangedoura. Na homilia, Francisco chama a atenção para as crianças. Quando as crianças são acolhidas, amadas, protegidas, tuteladas, a família é sadia, a sociedade melhora, o mundo é mais humano. Então o Papa faz outra surpresa. Desejo fazer um convite a Vossa Excelência, Senhor Presidente Mahmoud Abbas e ao Senhor Presidente Shimon Peres para elevarem juntamente comigo uma intensa oração, implorando de Deus o dom da paz. Ofereço a minha casa no Vaticano para hospedar este encontro de oração. Outro momento marcante desta visita foi o encontro com as crianças do campo de refugiados. O Papa pediu que não deixem que o passado determine a vida, olhem sempre para a frente, trabalhem e lutem pelos seus sonhos. Ao final, o Papa seguiu para Tel Aviv, onde foi recebido pelo Presidente de Israel, Shimon Peres, e o Primeiro Ministro, Benjamin Netanyahu. Neste final de semana também tem início a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A Raimunda Miranda está aqui com a gente para dar informações sobre esta semana. Como é que a gente pode entender a importância de um grande movimento, a gente realizar várias atividades em prol de conscientizar as pessoas sobre essa unidade dos cristãos, Raimunda? Então, é muito importante, né? Esse momento, na verdade, ele acontece durante o ano todo. A gente termina uma semana e já inicia todo um trabalho, toda uma reflexão sobre a próxima temática. Ela é preparada a cada ano por um país. Esse ano, quem preparou foram os irmãos do Canadá. Então, mundialmente, a gente acontece nos dois hemisférios e aqui no nosso acontece na semana que antecipa o Domingo de Pentecostes. Então, todas as comunidades, elas se organizam, elas refletem, elas fazem momentos de preparação, ou seja, já aconteceram semanas de preparação. E nesse momento agora, nessa semana, a gente, de 1º até 8º, aconteceram, então, as celebrações dentro dos espaços das igrejas que fazem parte do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, o CAIC. No caso, o Conselho Nacional reflete, prepara também, organiza-se de forma mais ampla. Nós aqui no Norte, nós aqui, mais em especial aqui no Pará, nós organizamos como o Conselho Amazônico de Igrejas para todos os dias. Então, acontece dentro dos nossos espaços das igrejas, né? Agora, quem pode participar? Quais vão ser os temas abordados durante essa semana? Todas as pessoas, todos os cristãos, não cristãos até também, são bem-vindos, né? Porque é um momento em que a gente reflete pela unidade, né? Pela paz, pela harmonia, enfim. Tudo isso que depende de cada um, de cada ser humano, independente até do credo, né? Isso é mais amplo. Mas essa semana, ela é voltada para os cristãos, porque fala também dessa unidade sonhada por Jesus Cristo. Então, a cada dia, a cada celebração, tem as propostas temáticas. Na temática geral que trazemos este ano, é Coríntios 1, né? Primeiro Coríntios, de 1 a 17, que é acaso Cristo está dividido? Quer dizer, os cristãos também, hoje, muita gente, houve muitas pregações, muitas coisas, mas qual é a verdade, né? Verdade de quem nós pregamos, de quem nós falamos. Então, tudo isso é um momento em que as pessoas, que nós como igreja, que nós como cristãos, nos reunimos para refletir. Para participar, quem quiser mais informações, existe algum endereço? Porque a gente sabe que as celebrações acontecem em várias paróquias, várias igrejas, igreja anglicana também. Isso. Então, a igreja anglicana, que vai acontecer a abertura, vai ser nesse domingo, domingo 1º, né? 1º de junho. Às 9 da manhã, acontece a celebração de abertura. E essa celebração lá, no segundo dia, também acontecerá no mesmo espaço, que seria na UEPA, com os alunos do curso de Ciência da Religião. Ela é alusiva, no dia 2, alusiva aos 50 anos do golpe militar. Ou seja, a ditadura militar e os cristãos, vai ser a temática, no caso, do dia 2, né? E as demais são, acontecerá, então, já no dia 3, na Capela de Lourdes, que é o SEBI, que está à frente dessa organização, lá na Capela. Depois, nós vamos para a Luterana, que vai ser no dia 4, a Igreja Evangelica de Confissão Luterana, próximo da Lomas, né? Muito próximo da Lomas, é fácil de encontrar, na Visconde. E depois, na quinta-feira, vai ser da Igreja Católica Apostólica Romana, na paróquia São Francisco Xavier, é perto, na Mauriti, é de fácil acesso. É um espaço muito gostoso, está abrindo para a gente também, né? Como católicos, preparar e organizar e tudo. Então, está lá o Padre René e toda a equipe, muito voltado, muito envolvidos também. E na sexta-feira, nós vamos para a Igreja Presbiteriana Independente, que fica na Conselheiro Furtado, muito próximo do Capuchinhos, né? Bem próximo. E finalizando, encerrando a semana, é sempre no Centro Mariápolis, né? Não poder a gente fugir esse ano, porque são os nossos irmãos que experimentam profundamente essa relação ecumênica, né? O pessoal dos folcolares, então são nossos irmãos muito fraternos, num espaço muito gostoso. Vocês vão amar conhecer e fazer a experiência da Semana de Oração. Todos são convidados. Com certeza, Dona Raimundo, obrigada por ter deixado o calendário com a gente. Agora a gente vai acompanhar a agenda dos nossos Bispos da Arquidiocese de Belém para esse final de semana. De 30 a 5 de junho, Dom Humberto participa do Encontro da Renovação Carimática Italiana em Roma. Dia 3 de junho, celebração em Missa na Trezena, na Capela de Santo Antônio, no Guamá, em Belém, às 17h. Às 19h, oração pela Unidade dos Cristãos. 4 de junho, celebração da Missa na Paróquia de Cristo Rei, na Guanabara. Dia 5 de junho, audiência às 8h. Gravação do programa Rádio Nazaré, às 14h. Às 15h, audiência na Cúria Metropolitana de Belém. Às 19h, oração pela Unidade dos Cristãos, na Paróquia de São Francisco Xavier. Segunda, dia 2 de junho, Missa na Comunidade Nossa Senhora das Vitórias, Capela da Paróquia de Santa Teresinha, às 6h da manhã. Às 19h, Missa na Paróquia Cristo Peregrino, em Jaderlândia. De 3 a 5 de junho, visita pastoral na Paróquia Bom Remédio, no Conjunto Satélite, em Belém. No encerramento da viagem do Papa à Terra Santa, ele cumpriu seu último dia de compromissos em Jerusalém. Vamos acompanhar. No programa da visita do Papa Francisco à Terra Santa, o dia 26 de maio foi um dia muito intenso. É o dia que nos ajuda a entender a identidade da Cidade Santa para as três religiões monoteístas. O Papa começou o dia com a visita ao Grã-Mufti de Jerusalém, Muhammad Hussein, na esplanada das Mesquitas, acompanhado pelas autoridades islâmicas. O Santo Padre recordou a figura de Abraão, reconhecido por muçulmanos, cristãos e judeus, cuja atitude é um desafio para todos. Ao término do encontro com o Grã-Mufti, o pontífice lançou um apelo a todas as pessoas e comunidades que reconhecem Abraão, a respeitar-se e amar-se uns aos outros, como irmãos e irmãs, sem jamais instrumentalizar o nome de Deus em práticas violentas. O segundo momento foi a visita ao Muro Ocidental, conhecido também como Muro das Lamentações, lugar central para o mundo hebraico. O Papa depositou o seu bilhete escrito de próprio punho com a oração do Pai Nosso, em espanhol, como lhe foi ensinado por sua mãe. A seguir, assinou o livro de honra, deixando a seguinte mensagem. Com sentimentos de alegria, para com meus irmãos mais velhos, vim aqui para pedir ao Senhor o dom da paz. Depois, foi o momento da visita ao memorial de Yad Vashem, o monumento do Holocausto, que contém algumas urnas com cinzas de vítimas de vários campos, de extermínio. Tendo depositado também ali uma coroa de flores, na presença de alguns sobreviventes da perseguição nazista, o Papa fez um breve pronunciamento. Neste lugar, no memorial da Shoah, disse o Papa, ouvimos ressoar a pergunta de Deus. Adão, onde você está? Nesta pergunta, notamos a dor de um pai que perde o filho. Aquele grito, onde você está, ressoa aqui, disse o pontífice, diante deste memorial da tragédia do Holocausto, como uma voz que se perde em um abismo sem fim. Na grande sinagoga de Jerusalém, o Papa Francisco teve um encontro com os dois rabinos-chefes de Israel. Não nos cansemos de buscar a paz, disse o Papa Shimon Pérez, presidente de Israel. Juntos, plantaram uma árvore e passearam pelo jardim antes dos discursos. A conclusão da manhã foi com dois encontros políticos, com o presidente e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. E durante a viagem de volta a Roma, no avião, o Papa conversou com os jornalistas e abordou temas que vão desde os momentos mais marcantes na Terra Santa, até assuntos polêmicos, como o celibato dos padres e casos de pedofilia na igreja. Em relação aos abusos contra menores, Francisco relatou que há três bispos sob investigação e um deles, já condenado, tem a pena em escudo. O Papa declarou que é um crime horrível, pois um sacerdote que comete um abuso trai o corpo do Senhor. Disse que o padre deve levar as crianças à santidade, mas ao invés de levá-lo à santidade, abusa, o que é gravíssimo. É como fazer uma missa negra, lamentou o pontífice. Francisco confirmou que além da viagem à Coreia do Sul, em agosto, vai voltar à Ásia em janeiro de 2015, para visitar o Sri Lanka e as regiões afetadas pelo tufão nas Filipinas. O Papa mostrou-se preocupado com a falta de liberdade religiosa neste continente, falou de mártires cristãos, cujo número supera o dos primeiros tempos da igreja. Ao ser questionado sobre uma eventual renúncia, Francisco afirmou que vai fazer o que o Senhor pedir, rezar, buscar a vontade de Deus, e citou que Bento XVI não tinha mais forças, e como um homem de fé e humilde, tomou esta decisão. O Santo Padre afirmou que a porta está aberta, se haverá outros ou não, somente Deus sabe. Francisco acredita que um bispo de Roma, ao sentir que lhe faltam forças, deva fazer as mesmas perguntas que o Papa Bento fez. Sobre a beatificação de Pio XII, o pontífice disse ter sido informado de que ainda não há um milagre reconhecido para que a causa avance. Ao final, o Papa pediu orações e agradeceu aos jornalistas. Neste final de semana, também tem início a festividade de honra Santo Antônio, na paróquia localizada no bairro da Batista Campos, aqui em Belém. Frey Edilson Rocha está aqui com a gente para dar detalhes dessa festa. Frey Edilson vive em mais um momento de grande intensidade, quer dizer, o ponto alto da paróquia. Com certeza. Nós, neste final de semana, iniciamos uma intensa programação da nossa trezena de Santo Antônio de Lisboa, que vai do dia 1º até o dia 13. Mas neste ano, nós vamos ter um pouquinho mais... Vamos estender até o dia 15 a nossa festa, porque nós terminamos dia 13 com a processão de Santo Antônio, que neste ano vai vir do Centrão para a Capela, invertendo o trajeto, e vamos ter arraial na praça de Batista Campos nos dias 13, 14 e 15, aproveitando aquele final de semana. A festividade consegue aliar essa programação litúrgica com a social, mas a gente sabe que a trezena é o ponto alto, é quando as pessoas realmente fazem questão de participar. Fale um pouquinho para a gente como é que foi organizado esse cronograma das trezenas. A nossa trezena funciona todos os dias, nós temos celebração às 6 e meia da manhã, meio-dia, às 17 horas e às 19 horas, na Capela, aqui na Praça Batista Campos. E temos no Centrão, todas as noites, também de segunda a sexta, de segunda até sábado, a celebração da missa com a trezena no final, às 19 horas. Sendo que aos domingos, nós temos esses dois domingos, o primeiro e o oito de junho, vamos ter todas as celebrações normais, na Capela, que são cinco missas no domingo, e no Centrão, que são três missas no domingo, às 6 e meia da manhã, às 9 e meia da manhã e às 18 e 30. E no final de cada celebração, nós também celebramos a trezena, todos os dias, entre o primeiro e o treze de junho. Agora, Frei, vamos destacar o Dia do Padroeiro, quer dizer, a gente sabe que Santo Antônio é um santo muito popular no Brasil, aqui em Belém, a paróquia realizará que festa nesse dia? No dia 13, nós temos, certamente é o dia mais significativo, porque temos, ao meio-dia, vamos ter a celebração presidida pelo nosso arcebispo, Dom Alberto, e depois nós vamos ter, no final da tarde, a celebração no Centrão, às 17 horas, a procissão saindo do Centrão para a Praça Batista Campos, seguindo um trajeto inverso aos dos anos anteriores, e depois vamos ter uma programação cultural, com shows, com apresentações musicais, com vendas de comidas típicas. Nós temos também, no final de semana, 7, 8 e 9, temos Arraial no Centrão, aliás, 6, 7 e 8 no Centrão, com jantar das comunidades, que já está se tornando tradicional, com várias iguarias, com pratos como pirarucu, Peru, Califórnia, filé, e ainda vatapá, e todas as comidas da quadra junina, vão estar aí à venda nas nossas barracas das comunidades, no Arraial do Centrão e no Arraial da Praça, que vai ser nos dias 13, 14 e 15 de junho. Fred, Gilson, agradeço a sua presença, e a gente aproveita para reiterar, então, a festividade acontece agora de 1º até o dia 15 de junho, se estende a programação social, as trezenas todos os dias, em vários horários, inclusive a TV Nazaré faz questão de transmitir ao vivo, durante todos os dias, essas trezenas. Muito obrigada pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais, nós vamos agora para um breve apoio cultural, e voltamos já. Obrigado. A Paróquia do Divino Espírito Santo, em Benevídeos, região metropolitana de Belém, realiza a festividade até o dia 8 de junho. No dia 6, acontece a trasladação com a Berlinda da Imagem do Divino, seguindo da comunidade da Igreja Matriz, em direção à comunidade de Santo Antônio. No domingo, no encerramento, será realizado o concírio, que tem como tema o Espírito Santo, fonte de vida. E na Paróquia da Natividade, localizada no Jardim Sideral, no bairro Parque Verde, em Belém, acontece de 2 a 8 de junho, um seminário de vida com o tema Aquele que crê em mim, do seu seio jorrarão rios de água viva. Participarão do encontro o padre Eduardo José e a irmã Sebastiana Maria. E refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e tráfico humano, em São Miguel do Guamá, jovens participaram de uma caminhada organizada pelo Grupo Sondame. Um a um, eles vão chegando dos diferentes grupos de jovens. Eu sou do Grupo Incendeia. Sou do Grupo Rejoque. Grupo de Jovens Cairóis. Uma grande multidão, com reflexão, partilha e oração, reuniu dezenas de jovens em frente ao monumento de São Miguel Arcanjo. Este tema vem refletir sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e tráfico humano. O objetivo dessa nossa caminhada é alertar as pessoas sobre o tráfico, não só humano, mas o tráfico de drogas, o tráfico de crianças, o tráfico de órgãos que estão ocorrendo dentro da nossa cidade. E nós não nos alertamos para esse problema, que está se tornando um caos na nossa cidade. Se teve quem percorreu as ruas durante a caminhada, também tiveram os personagens que organizaram isso tudo. Luciane Martins, uma das idealizadoras da caminhada, é um exemplo de quem está preparando há dois meses esta manifestação. Depois da campanha da fraternidade, e a gente pensou em fazer um evento para chamar atenção, e nós estamos preparando ele através de palestras, que nós passamos três palestras no grupo e na Ecrisma, que a gente faz parte da pastoral catequética também. Com a ideia, a gente começou a levar para as pessoas o nome tráfico humano e dizer o que era, para começar a alertar. E quando a gente lançasse, vai ser hoje a caminhada, para as pessoas já estarem preparadas e já sabendo o que é realmente o tráfico humano. Depois da caminhada, os fiéis chegaram à beira-rio, debaixo de chuva, e improvisaram, até cadeiras serviram para não se molharem, enquanto participavam com devoção de uma bênção presidida pelo pároco Padre José Andrassi. Por causa da chuva, não aconteceu a missa. Durante a celebração, uma palestra foi ministrada por Daniel Evangelista, membro da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, que vem atualmente trabalhando junto à igreja contra o tráfico humano. A região norte é a região com maior índice de tráfico humano do país. Foi por isso que o Grupo Sondame, junto com as pastorais da paróquia São Miguel Arcanjo, se mobilizaram para organizar esta caminhada. Isso é apenas o início da luta contra este mal que atinge a sociedade. A gente tem números muito alarmantes no país de tráfico de pessoas, tanto para fins de exploração sexual, como da exploração da força de trabalho. E uma vez criada a situação, a gente às vezes tem uma dificuldade de retirar as pessoas dessa situação de criminalidade. Então o mais importante é a gente evitar que esse crime, que essa grande lesão ao corpo humano aconteça. Essa é a maior preocupação. E a importância dos jovens estar dentro disso também contribui muito? Sem dúvida, porque acaba que é o público alvo dessas práticas de crime, é o público mais que é traficado, então é o público que tem que estar mais atento a essas situações, tanto para ele, quanto aos outros jovens ao redor. Uma ação que pode fazer a diferença, quando todos se unem neste abraço fraterno. Falando em juventude, neste domingo, dia 1º de junho, a comunidade do Divino Espírito Santo promove o sexto louvor jovem, a festa do Rei Jesus. Além da participação de bandas católicas, haverá pregações e show de DJs. A entrada é franca. Agora o nosso assunto é o sírio de Nazaré. Foi apresentado essa semana o cartaz do sírio 2014. A cerimônia aconteceu na Praça Santuário. Um dos símbolos da festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o cartaz do sírio 2014, foi apresentado na noite desta quarta-feira, em cerimônia realizada na Praça Santuário. Cercada por anjos, tendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em destaque e um oratório ao fundo, o cartaz entrará na Casa dos Devotos com a mensagem de que é preciso aprender a rezar com Maria. O conceito do cartaz foi desenvolvido a partir do tema Ensino o teu povo a rezar, com fotografia da paraense Valdamarques e baseado nas manifestações espontâneas de fé do povo paraense. Ao todo foram impressos 900 mil cartazes, 10 mil a mais do que no último ano. Levado para todos os lares católicos do Pará e até mesmo outras partes do Brasil e do mundo, o cartaz é um ícone de divulgação do sírio. Desde o seu lançamento, já estão sendo fixados nas portas das casas dos paraenses, que aguardam ansiosos pelo segundo domingo de outubro. O cartaz é um dos símbolos do sírio de Nazaré que já faz parte da festividade nazarena há 132 anos. Vamos acompanhar como este ícone se tornou um importante símbolo de divulgação do sírio. Estima-se que o primeiro cartaz do sírio tenha sido impresso em 1882. 132 anos depois, o cartaz continua divulgando a festa nazarena. A primeira edição dele foi em 1882. Então, lá se vão 133 anos de edições do cartaz. E a função básica dele é divulgar a romaria do sírio de Nazaré, que a gente realiza aqui em Belém, já há bastante tempo, no segundo domingo de outubro, mas antes até não era no segundo domingo de outubro. Ao longo dos anos, o cartaz foi mudando no material, na textura, no tema, nas imagens, e foi também agregando outros valores. O cartaz tinha uma apresentação um pouco mais simples. E à medida que a gente foi observando que a população trazia no cartaz também uma representação forte da Virgem de Nazaré, guardando ela nas suas casas, protegendo a porta das suas casas, dando boas-vindas a quem chega e a quem sai, então o cartaz passou a ter uma roupagem nova, uma apresentação mais bonita, com um papel de melhor qualidade. E o tema sempre é voltado com o tema que o nosso arcebispo define. Então, para esse ano, o sírio ensina teu povo a rezar, o tema desse ano. E, obviamente, o cartaz vai também fazer indicação para esse tema de ensina-nos a rezar. Hoje, o cartaz do sírio é mais que uma peça de divulgação. Tornou-se um ícone dessa grande festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré, e está presente nas portas do trabalho e também dos lares de muitas famílias. Antônio, além de diretor secretário do sírio deste ano, é também arquiteto e faz questão de que o cartaz do sírio esteja na porta de sua casa e em suas obras. Na minha casa, no meu escritório, do lado de fora já recebendo, e eu como engenheiro em obras também, eu coloco nas minhas obras. Então, sempre que eu tenho necessidade de alguma coisa, às vezes a obra começa a entrar ladrão de olha, cadê o cartaz? Eu vou observar o cartaz rasgou, aí eu reponho o cartaz. Então, a procura é sempre muito grande, e o sentimento é que o cartaz protege realmente o local onde ele está fixado. Este ano, o cartaz do sírio vem cheio de novidades. Uma delas é o maior número de tiragem, 900 mil exemplares, 20 mil unidades a mais que no ano passado. Cada vez a gente faz com uma tiragem maior. Este ano vão ser pelo menos 900 unidades do cartaz. E a novidade é voltada, como a gente falou, para o tema Ensina Teu Povo a Rezar. Então, com certeza vai trazer algo focado para este tema, para a gente poder rezar mais. A Catedral de Belém, através das pastorais e movimentos, realiza no dia 14 de junho o Arrastão da Sé. O evento será na quadra do Colégio do Carmo, a partir das 19h. A programação contará com apresentações culturais, brincadeiras e sorteio de prêmios. A Vigília de Pentecostes encerra o tempo pascal e é uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. Na Arquidiocese de Belém este ano, a missa da Vigília de Pentecostes será realizada na Praça Santuário, no dia 7 de junho, a partir das 5 da tarde. Como todas as regiões episcopais com grupos e pastorais devem participar, nós vamos acompanhar agora no mapa o esquema de localização de cada região na Praça Santuário. A festa de Pentecostes tem um lugar reservado para você. Igreja de Belém em Missão e o Fórum dos Movimentos Pastorais irão se concentrar atrás da Basílica Santuário, na Travessa 14 de Março, e farão o seguinte trajeto. Seguem pela Travessa 14 de Março, entram na Rua Dom Alberto Galdêncio Ramos e depois na Rua da Basílica, até o Portão de Acesso nº 1. A região Santa Cruz irá se concentrar no canal da Travessa da 14 de Março e fará o seguinte trajeto. Segue pela Travessa 14 de Março e depois na Rua Dom Alberto Galdêncio Ramos, até o Portão de Acesso nº 2. A região Santa Maria Gorete irá se concentrar no Colégio Santa Catarina, na Avenida Brás de Aguiar, e fará o seguinte trajeto. Segue pela Avenida Brás de Aguiar, entra na Avenida Generalíssimo Deodoro e depois na Rua Dom Alberto Galdêncio Ramos, até o Portão de Acesso nº 2. A região Santana irá se concentrar no Colégio Nazaré, na Avenida Nazaré, e fará o seguinte trajeto. Segue pela Avenida Nazaré e depois na Avenida Generalíssimo Deodoro, até o Portão de Acesso nº 3. A região São João Batista irá se concentrar na Cúria Arquidiocesana, na Avenida Governador José Malcher, e fará o seguinte trajeto. Segue pela Avenida Governador José Malcher, depois na Avenida Generalíssimo Deodoro, até o Portão de Acesso nº 3. A região Menino Deus irá se concentrar na Capela de Lourdes, na Avenida Governador José Malcher, e fará o seguinte trajeto. Segue pela Avenida Governador José Malcher, depois pela Avenida Generalíssimo Deodoro, e entra na Avenida Nazaré, até o Portão de Acesso nº 4. A região São Vicente de Paulo irá se concentrar no Colégio Gentil, na Avenida Nazaré, e fará o seguinte trajeto. Segue pela Avenida Nazaré, até o Portão de Acesso nº 4. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento, através do 4006-9211. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho